Hoje eu acordei no meio da noite e a saudade bateu Bateu saudades da minha família Eu já estou aqui trancado já faz alguns dias Saudade dói quando eu lembro da minha mãezinha e do meu coroa Trabalhando todo dia desde menor, sonhando com a melhora E olha onde eu estou agora, tranca fiada e aqui no peito chora Tanta saudade de quem tá lá fora, sei que ei e vou cumprir minha sentença E quando eu sair daqui prometo que eu mudo Eu agradeço minha fiel pela presença De toda terça vim trazendo meu jumbo Desculpe meus coroas se te fiz chorar Mas amo vocês e nunca vou negar E só de pensar me dá vontade de chorar Hoje eu acordei no meio da noite e a saudade bateu Bateu saudades da minha família Eu já estou aqui trancado já faz alguns dias Saudades dói quando eu lembro da minha mãezinha E do meu coroa Trabalhando todo dia Trabalhando todo dia Hoje eu acordei no meio da noite e a saudade bateu Bateu saudades da minha família Eu já estou aqui trancado já faz alguns dias Saudades dói quando eu lembro da minha mãezinha E do meu coroa Trabalhando todo dia desde menor Sonhando com a melhora E olha onde eu estou agora Tranca fiada e aqui no peito chora Tanta saudade de quem tá lá fora Sei que ei e vou cumprir minha sentença E quando eu sair daqui prometo que eu mudo Eu agradeço minha fiel pela presença De toda terça vim trazendo meu jumbo Desculpe meus coroas Se te fiz chorar Mas amo vocês e nunca vou negar E só de pensar me dá vontade de chorar Hoje eu acordei no meio da noite e a saudade bateu Bateu saudades da minha família Eu já estou aqui trancado já faz alguns dias Saudades dói quando eu lembro da minha mãezinha E do meu coroa Trabalhando todo dia Trabalhando todo dia DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Desculpe meus coroas Se te fiz chorar Mas amo vocês e nunca vou negar Mas amo vocês e nunca vou negar E só de pensar me dá vontade de chorar